Como está sendo sua experiência nas irmãs operárias? Tem sido uma experiência muito bonita, na qual me permite aprofundar diversos temas formativos, como o autoconhecimento. E eu costumo dizer que na medida que eu me conheço melhor, eu posso conhecer melhor aquilo que Deus deseja de mim, para continuar respondendo ao chamado que Ele me faz. Atualmente, eu estou vivendo a etapa do postulantado, e como a nossa missão é evangelizar no mundo do trabalho, eu estou inserida também na vida profissional, aonde eu posso levar um pouquinho do nosso carisma para com aqueles que eu convivo no ambiente laboral. Num turno oposto, eu tenho também um momento formativo, ajudo nas atividades da comunidade, assim também como nas pastorais, às quais me dedico mais nas noites livres e nos finais de semana. Música 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 Música